A minha apresentação vai estar completamente conexa ao debate. Eu vou apresentar, falar um pouco sobre o Manual do Sigilo, algumas portarias recentes da Receita Federal. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu queria começar contando uma história bastante breve. Alguns anos atrás, o Tony Blair fez o seguinte discurso. Oi. Eu queria fazer uma introdução para o nosso orgulho, que a Mariana não é tributarista. A Mariana é formada, fez o mestrado e o doutorado em filosofia do direito. Então, ela tem uma formação muito mais voltada para filosofia, para filosofia política, filosofia do direito, do que para direito tributário. É uma honra para a gente ver a Mariana falando com isenção, porque não tem aquele vício do tributarista que as armas são inconstitucionais. Ela olha para o sistema tributário como olha uma estadista. Então, é muito interessante ouvir a Mariana só para contextualizar a sua fala. Obrigada pelo elogio. Mas, voltando ao Tony Blair. Disse o Tony Blair. Bom, nós, ingleses, depois de muita luta, muitos custos, finalmente podemos dizer que somos a nação mais tolerante do mundo. Somos tolerantes, não há oposições significativas a isso, há um consenso na Inglaterra em torno da tolerância. Daí segue o Tony Blair e ele diz o seguinte. Já que somos tão tolerantes, gostaríamos de convidar todos aqueles que não são tolerantes a deixarem a Inglaterra. Guardem essa história, voltaremos a ela já, já. Eu pretendo falar sobre paradoxos na concretização da LAI e a minha pergunta central é a seguinte. Será que a regra, a transparência, torna-se exceção na administração fiscal brasileira? Então, em primeiro lugar, eu pretendo diagnosticar obstáculos, especificamente inversões e paradoxos, no processo de concretização da LAI, muito ligados a esses manuais e portarias, e também, evidentemente, pensar a possibilidade de superação desses obstáculos. Na verdade, eu não estou utilizando o termo paradoxos à toa. Estou me filiando, na verdade, a uma leitura feita pelo Axel Honnert, que é o principal filósofo do tempo presente, pode-se dizer. E o trabalho dele está muito centrado na filosofia política. Então, sobre uma crítica do Honnert à ideia de que vivemos em um tempo de pós-política, quer dizer, oposições políticas não são tão significativas no tempo presente. Isso está muito conexo até ao recente problema da Grécia, e a ideia de que talvez a melhor resposta venha de técnicos e não de políticos. O Axel Honnert se opõe a essa ideia e diz que a política é ainda importante. E ele nos explica o seguinte, trazendo essa ideia para a presença de discussão sobre transparência no Brasil. Parece, e isso apareceu para a gente desde o início das nossas pesquisas, que, como disse o Tony Blair sobre a tolerância na Inglaterra, no Brasil, hoje em dia, não há oposições à transparência. A gente tem essa impressão. Todos são a favor da transparência. Há um consenso em torno da transparência. Será que isso é verdade? Parece que não. Parece que, simplesmente, as oposições à transparência não se manifestam em um certo nível, no nível do debate público. Somos politicamente corretos. Ninguém gosta de dizer que a transparência não é legal, que se oporia à transparência etc. Então, as oposições não aparecem no nível do debate público, elas se transformam em inversões no processo de concretização da lei. É isso que eu quero defender aqui. Então, só para que se tenha alguma ilustração, o conceito de paradoxo do Axel Honnett é o seguinte. Paradoxo é um tipo de contradição que possui uma estrutura específica. Uma contradição é paradoxal quando, precisamente, através da tentativa de realizar uma intenção, a probabilidade de realizá-la diminui. E eu vou usar dois tipos de argumento para defender essa ideia de que, possivelmente, há uma inversão no processo de concretização da lei. O segredo torna-se regra e a transparência a exceção. Eu vou contrapor a lei a alguns dispositivos infralegais. Há trabalho dos meninos, as respostas, as demandas de informação dos meninos. Parece que vem confirmando isso aí. De fato, a transparência é a exceção na administração pública. E eu quero usar alguns argumentos referentes à gestão. Parece que essa oposição à transparência tem a ver com a ideia, às vezes, por inércia mesmo, de se manter um tipo de modelo de gestão que, claramente, não funciona mais em um contexto de hipercomplexidade. Então, nos parece ao NERF que a lei é um marco, deve ser compreendida como um marco, num processo de instauração de um novo modelo de gestão. E, para nós, é importante superar essas inversões provocadas pela regra do segredo na administração pública e colocar no lugar dessa regra do segredo princípios ligados à transparência e superar também princípios de gestão pública incapazes de produzir resultados eficientes em sociedades hipercomplexas. Então, os argumentos jurídicos. Três pontos relevantíssimos da LAI. Transparência é regra, sigilo é exceção. Eu quero mostrar como, em dispositivos infralegais, isso é invertido. Segundo ponto, é garantido acesso às partes não sigilosas de documentos públicos. Isso não é realizado, quer dizer, como dispositivos infralegais impedem a realização dessa ideia. E, em tese, a transparência referente à informação sobre direitos humanos deveria ser ainda mais importante. Mas parece que, para a administração pública, são ainda mais secretos as informações referentes a direitos humanos. Então, vamos começar pela portaria 2344 da Receita Federal do Brasil. Diz essa portaria, muito mais importante do que a Constituição Federal, como a gente concluiu aqui. São protegidas por sigilo fiscal. E aí a gente tem aqui informações relativas à renda, rendimentos, patrimônio, débito, crédito, dívida e movimentação financeira e patrimonial, que revelem negócios, contratos. Quer dizer, quase todas as informações. E aí, de fato, como diz mesmo a portaria, à exceção, não estão protegidas por sigilos, algumas poucas informações, como o Adair falou, inclusive informações cadastrais sobre o contribuinte. E o que mais diz essa portaria? Vocês estão bastante corretos ao dizer. O servidor que divulgar ou revelar as informações protegidas por sigilo fica sujeito à penalidade de demissão. Coisa meio terrorista, né? Parece que está... Não sei o que é. De 2011, essa portaria. Então, acho que é a tarefa nossa. Perguntar, será que o artigo 198, tão genérico, está dentro do artigo 198, realmente tudo isso aqui? E até que ponto, se a gente contrastar o artigo 198 com as novas normas, com a Constituição Federal, ele permanece vigente? Então, é preciso. Urge que essa pergunta, pelo menos, a pergunta seja feita. Inclusive, para que se possa lidar com todos esses problemas que vocês colocaram muito bem. O servidor público se sente preso em razão de certos deveres funcionários. E agora o manual, né? O manual do sigilo fiscal. Foi dificílimo chegarmos a esse manual. A gente perguntava aos servidores, ah, para a gente, essa questão do sigilo é extremamente difícil, não sabemos o que é sigilo. E todos diziam, ah, mas a gente sabe muito bem o que é sigilo, viu? Ah, nossa, como é que eles sabem? Agora a gente descobriu como eles sabem, porque a gente teve, finalmente, acesso ao manual do sigilo, que é o manual, na verdade, o manual secreto do sigilo fiscal. Por quê? Eu? Deixe-me ser preso em qualquer momento. Ainda bem que a Polícia Federal... O artigo 2º já diz, o manual estará disponível na intranet, não na internet, da Receita Federal do Brasil. É o sigilo do sigilo. Eu estou brincando aqui, mas isso é uma questão seríssima. O Joseph Stiglitz fala sobre isso. Ele diz, olha, o problema fica mais grave ainda quando não só a gente não tem informação, mas também a gente não sabe quem tem, a gente não sabe se existe e a gente não sabe quais são os critérios para divulgá-lo ou não. Esse manual do sigilo parece querer garantir isso também. Não só a informação não é disponibilizada, mas a gente não sabe exatamente por quê. Parece que ele quer manter isso. O parágrafo único diz, são inaplicáveis no âmbito da Receita Federal do Brasil eventuais interpretações da Constituição, por exemplo, que sejam contrárias ou incompatíveis com o manual. Inclusive... Pois é, a lei de acesso à informação e etc. O índice do manual é sintomático. Ele diz o seguinte, ele começa pela delimitação do sigilo fiscal, que me parece que é uma ampliação bastante exagerada do sigilo, que evoca mais ou menos a tarefa que o Fabiano nos colocou. A gente precisa atentar para o sigilo fiscal para que a gente possa circunscrevê-lo a um mínimo razoável. Aí, primeiro, a gente diz o que é o sigilo, qual é a regra, depois chegamos à exceção. Mas, depois, a gente chega das informações que não são protegidas por sigilo fiscal, mas são protegidas pelo sigilo funcional. Então, é difícil. E o segundo ponto é uma portaria da PGFN, que também retrata bastante as dificuldades que os meninos tiveram em solicitar essa informação e para que as instituições... Acho que sim, foi o Fred que me passou, tenho quase certeza. Não é secreta essa portaria. Olha, o que a portaria coloca é o seguinte, não serão atendidos pedidos a acesso à informação genérico. Na verdade, o que ela diz é o seguinte, os cidadãos têm que aprender a perguntar direito. A gente não está perguntando bem, não são as instituições que não estão transparentes, são os cidadãos que não aprenderam a perguntar. Isso mexe um pouco com a autoestima nossa, porque eu estudo tanto, vou atrás da informação e não consigo de jeito nenhum, porque eu não estou perguntando direito. Isso é do decreto, não é, Mariana? O decreto 7724, que eu fiz referência do decreto federal. É exatamente isso, é copiado e precisa de lita. Olha, deixa eu só fazer aqui, eu não vou fazer nenhuma defesa, já falei que eu não sou procuradora aqui, mas existem algumas observações importantes que eu acho que tem que entender mais ou menos o espírito do que seria o servidor. Nem tudo é tão absurdo assim. quando isso surge, o manual, não sei a história do manual já, falava da lei, mas a minha interpretação. A pergunta que o servidor fala, tudo no direito é interpretação, porque eu acho que esse teto é branco, alguém vai olhar para as listas. Então, o que se perguntava muito na época? O que é sigilo, afinal? Alguém tem que me dizer, alguém tem que me dizer para que eu, servidora, fique protegida. E aí vem essa ideia do manual, é horrível, mas é a ideia, é o que vai dar segurança, acreditem ou não, ao servidor. Quando a gente fala genérico, desproporcional, não é tão absurdo assim, porque como é que chegam as informações? Vocês precisam também saber dessa realidade. Um partido político pergunta que quer todas as informações, todos os bens e processos do partido da oposição, ou como alguns órgãos resolvem se organizar, a Cefaz agora teve um convênio, a questão do ITC-MD, que ele precisa da informação da receita, que é muito justo que se compartilhe, mas vê como ele pede. Nós agora estamos fazendo a triagem da letra A a C, queremos todas as informações da receita de A a C. E isso, materialmente, é inviável fornecer essa informação, porque nós não estamos disponibilizados de parar toda a estrutura para atender um pedido da Cefaz de A a Z para satisfazer uma organização de um planejamento estrutural deles. Então, existem algumas situações que eu acredito que, quando se falou genérico, não foi bem só... É evidente que dá a sensação, Mariana. Eu entendo, mas acho que existe uma maneira, talvez, razoável, é o que você está colocando. Talvez falar isso de uma forma melhor, talvez. De interpretar isso aí. Exato. Exato. O que me parece que está acontecendo é isso. Talvez o termo aí está mal colocado, porque cada um pensa na sua situação, aqui os cidadãos estão pensando como isso, e imediatamente eu já penso no caso que eu vivi, que foi da Cefaz. Então, talvez, uma reorganização terminológica desse novo momento, porque é uma coisa que é fato. Nós estamos vivendo hoje uma das maiores transformações da humanidade. Tudo isso é muito confuso. Eu estou falando de alteração de tempo e espaço, é que eu falo para tentar mudar os paradigmas dos meus colegas. Eu estou na época do tempo instantâneo e eu estou na época do espaço virtual. E a transparência, que não adianta eu esconder, está aí, a Mariana achou tudo isso aí. E não tem por que esconder. Nós vamos ter que fazer isso aparecer. Mas nós estamos bem no meio do olho do furacão. E é perfeitamente normal que haja esses problemas. Eu acho que o mérito do grupo aqui vai ser identificar cada situação nominal, a questão de terminologia mesmo, da palavra, olha, genérico, está me agredindo como cidadã. Vamos ser mais expressos e vamos fazer essas correções em cima do que a administração está vendo que tem que ser feito. Tem isso, eu concordo. Eu acho até possível fazer uma interpretação mais razoável, como você está querendo levar desse artigo nono. Acho que você tem razão. Só complementar, já passo para você. Mas o problema é que não é razoável, por exemplo, dar a resposta que os meninos receberam. Quantos processos foram iniciados no CAF? Ah, você não perguntou direito, porque nenhum processo começa no CAF. Parece uma pegadinha, não é uma resposta razoável. Esse ponto específico não é razoável. E um outro problema também que eu percebi aqui é o seguinte. Bom, diz a Lei de Acesso à Informação, e para a gente isso é relevantíssimo, que se eu tenho um documento fiscal que tem algumas informações sigilosas, a parte não sigilosa do documento tem que ser publicada. Isso aqui inviabiliza, porque, para publicar a parte não sigilosa, tem que ter um certo trabalho de, pelo menos, ocultar um trecho do documento. Então, aí, na verdade, se a gente levar, talvez, uma interpretação problematizando mais esse artigo nono, a gente vê que, em parte, ele inviabiliza a realização. da Lei. Pode sair. Pode sair. É que ele pediu para... E observe-se que a forma com que é redigido esse artigo, ele já leva, realmente, essa interpretação que a Mariana colocou, não serão atendidos. É uma coisa que parece que traz uma intenção de negar, de falar não. Uma simples colocação ali. Poderão não ser atendidos a critério do interesse público, pedindo informação. Aí, já mudava completamente a forma. Poderiam ter as mesmas palavras embaixo. Poderão não ser atendidos em favor do interesse público. Já resolvi esse problema. Mas, realmente, essa forma que é escrita, já leva as pessoas, naturalmente, a não gostarem. Não gostei desse artigo. Olha, eu estou no NEF desde 2009. A gente sempre tem trabalhado com isso. Vamos pedir informação da administração pública. Eu, realmente, me sinto, assim, um pouco ignorante, porque eu sou incapaz de fazer um pedido adequado. Eu sou incapaz de pedir ao setor adequado, à pessoa adequada, do jeito certo. E, aí, depois, a gente chega nos nossos encontros, nos nossos colóquios, e, aí, a gente coloca, olha, tivemos dificuldades nas nossas pesquisas, não conseguimos ter acesso a essa informação. Aí, as pessoas dizem, mas é muito fácil. Está em toda parte. Nossa Senhora, eu preciso estudar mais essas coisas. Estudando filosofia, isso que dá. Rodolfo, tem uma coisa importante aqui, que, na verdade, é a falta de transparência das respostas ao pedido da lei de acesso à informação. porque, na verdade, isso também, Walter, geraria um controle social se um partido político ou, então, uma pessoa faz um pedido sobre outra pessoa, eu tivesse isso público, para que todos possam ver esse pedido. Porque, na verdade, a gente trabalha com essa questão. Tá, quem vigia quem? Você sempre deixa no poder público e está controlando tudo? Não, a sociedade é madura para poder estar controlando quem está pedindo. Então, na verdade, eu venho alguém e pede, eu quero informação de A a Z. Então, eu tenho a resposta. não dou informação de A a Z, porque esse tipo de pedido é genérico. Então, a sociedade está vendo isso, vê que é ridículo o pedido, tem toda a razão de estar respondendo que é ridículo o pedido. Agora, o problema, na verdade, é esse tipo de exercício em que o Daniel pergunta uma dada informação sobre o CARF, fala que aqui não é o órgão responsável e fica entre os dois. isso, ou seja, é até contra a eficiência da administração, porque, na verdade, todos deviam ter essa resposta para que não façam mais a mesma pergunta. Aí o servidor fica protegido também, porque fica protegido contra o consulente que faz consultas de má fé, que a gente sabe que isso existe também, e vê quem está abusando, se as empresas estão abusando, se os participantes estão abusando, ou seja, consigo dar, designar, apontar socialmente e, digamos, qualificar socialmente quem está abusando da lei dessa informação. Na verdade, isso aí, essa porta aí é da PGFN, mas, na verdade, é praticado na situação da Receita Federal. Então, as informações que estiverem organizadas já, por exemplo, lá que estão disponíveis, lá no monitor do servidor, lá, da forma como ela está organizada, claro, se não tiver sigilo fiscal, pode ser fornecido. Daquele conceito de sigilo fiscal que a Receita tem. Mas, por exemplo, mesmo aquelas informações que não têm o sigilo fiscal, mas elas não estão organizadas na forma como vem ali no monitor, então, daí vem aquilo ali, a consolidação de dados e informações, ou seja, eu tenho que fazer uma apuração das informações. Então, é negado. Esse inciso 13 talvez é o mais complicado. Só que, veja bem, e daí como é que a gestão fiscal, ou seja, a gestão do órgão lá, faz para trabalhar gerencialmente o órgão. Ela faz apurações de dados. Quer dizer, para o público externo, eu não posso fornecer. Lógico, tem custo isso, é fato. Então, para o público externo, para quem desejar essas informações para o lado de fora, eu não posso fornecer por conta disso. Vai me dar trabalho internamente no órgão? Vai. Claro que vai me dar trabalho. Mas, se eu internamente quiser organizar essas informações e ir lá acessar isso com uma apuração especial, eu posso. Claro que eu posso. Tanto que isso é feito internamente dentro dos órgãos. Então, só para fazer esse esclarecimento. Tá. Vamos, só vou finalizar aqui. Tem uma nota técnica da PGFN também que me parece a regra da lei de acesso à informação diz que os direitos fundamentais são tão importantes que a gente deve facilitar ao máximo acesso a informações referentes a direitos fundamentais. Parece que essa portaria inverte um pouco essa ideia. Diz o seguinte, de regra, não se poderá exigir do requerente a declaração dos motivos pelos quais ele solicita o acesso à informação. A exceção ocorrerá no caso de pedidos de informação necessárias a tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais quando o requerente deverá demonstrar a exigência de nexo causal entre as informações requeridas e o direito que se pretende proteger. Parece que isso também está invertendo uma ideia que está lá na LAE. E, finalmente, argumentos referentes à gestão. Na verdade, o que a gente acha é que as dificuldades todas ligadas ao processo de concretização da LAE dizem respeito ao fato de que a LAE parece querer tirar o servidor público da inércia e movimentar o serviço público no sentido de um processo de reforma da gestão. A gente acha que a LAE pode ajudar a solucionar problemas sérios jurídicos administrativos, principalmente, essa questão para nós é muito cara, a falta de padrões uniformes de interpretação de normas tributárias por agentes fiscais. Esse é o tema do artiguinho que eu escrevi no Conju. Então, existe um tipo de modelo... Só vou finalizar aqui rapidamente. Existe um modelo antigo de gestão, um modelo fortemente hierarquizado, a gente chama de top bottom, quer dizer, as ordens são dadas aqui de cima e quem está aqui embaixo tem que segui-las. Então, existem argumentos em defesa desse modelo de gestão que se harmoniza com a regra do segredo. As pessoas dizem que esse é o modelo mais eficiente porque o excesso de debates e críticas dificultaria a execução rápida e eficaz de políticas públicas. É um modelo capaz de exercer maior controle, seria capaz de exercer maior controle porque decisões concretas seriam melhor controladas por regras administrativas criadas por um único centro de comando. A minha pergunta é a seguinte, será que a edição de inúmeras regras por esse centro administrativo de comando, regras detalhadas, pode realmente gerar mais controle e mais segurança jurídica em sociedades hipercomplexas? Porque a gente que trabalha com direito sabe, quando há um problema na regra, normalmente o jurista diz, precisamos corrigi-la, precisamos de outra regra e mais outra e mais outra. Suspeito que em sociedade, e na verdade eu tenho boas evidências que sustentam essa minha hipótese, que em sociedades hipercomplexas, modelos de administração de cima para baixo acabam por gerar efeitos opostos àqueles esperados. O excesso de regras produz insegurança e incerteza. A gestão top-bottom queria ser assim, portarias, instruções normativas editadas por uma cúpula da Receita Federal, por exemplo, garantiriam a uniformidade dos agentes fiscais, dos autos de infração. Eles queriam que a coisa funcionasse desse jeito, mas como o grau de complexidade hoje é muito grande, o que acontece de fato é isso aqui. Em sociedades hipercomplexas, o excesso de regras acaba por provocar o efeito oposto àquele intencionado. Isso é falta de padrões interpretativos claros. Ou como o autor que a gente gosta muito, John Braffitt, gera um tipo de gincana de regras. quer dizer, diante daquelas inúmeras regras, o agente fiscal pode simplesmente escolher qualquer uma e daí decidir do jeito que ele quer. Então, o excesso de regras criadas para controlar a ação do agente fiscal, ela gera uma situação de decisionismo. Ele decide como bem entender. Mas qual é a saída? São mais regras? Será? A gente acha que não. A saída até envolve uma modificação num outro modelo de gestão fundado na transparência e não mais no segredo. Existem diversos modelos de gestão calcados nesse paradigma aqui da transparência. Trata-se de aliar controle vertical de cima para baixo com controle horizontal. Quer dizer, os agentes fiscais precisam aprender a se comunicar entre si. É preciso que haja uma transparência interna às instituições. Se um agente fiscal puder ver como o outro está autuando, eles vão poder conversar e, talvez, chegar a critérios mais uniformes de interpretação das normas. E a gente acha também, isso é uma ideia inclusive do Fernando Abrúcio, ele que nos ensinou essa ideia, que cada vez mais o agente fiscal tem que se comunicar diretamente com o cidadão. Quer dizer, não é o secretário da Receita que diz, que declara o que a Receita quer para todos. Tem que haver uma comunicação mais direta, tem que haver mais horizontalidade. Policentria, ao invés de só um centro no topo da pirâmide, precisa que haja diversos centros de comando e que eles se comuniquem entre si de modo eficiente. e esse modelo de gestão, talvez a parte mais interessante disso seja esse último ponto, ali é responsividade, quer dizer, sensibilidade da administração pública aos casos concretos e, ao mesmo tempo, objetividade das decisões. Quer dizer, dar conta do caso concreto não é o fiscal decidir como ele bem entende, é diferente disso. É sensibilidade da instituição e não somente do agente ao caso concreto. Isso acontece quando os fiscais podem se comunicar bem entre si. Eles dizem, olha, o caso concreto é esse, a minha interpretação é essa, como é que os outros fiscais estão lidando com essa questão? E aí, é possível construir uma objetividade, mas num sentido diferente, uma objetividade construída a partir da definição de padrões estáveis da interpretação dos casos concretos. E é isso que têm feito diversas administrações fiscais no mundo inteiro. As mais interessantes reformas têm sido pautadas por essa ideia aqui. Temos o caso australiano, holandês, da Nova Zelândia, Reino Unido, Pensilvânia, Pensilvânia, nos Estados Unidos, etc. Bom, eu tenho aqui um exemplo no final, mas eu não vou me alongar demais, não. O que eu queria dizer para vocês hoje era isso. Então, obrigada pela atenção. aêmes. Legenda Adriana Zanotto